Olá, meus amigos, tudo bem? Sejam novamente bem-vindos ao canal. Olha só, hoje eu fiz uma live e hoje talvez eu até cheguei a ofender alguém, mas hoje eu não estava bem, não. Hoje eu não estou bem, não. Isso é fato. A palhaçada que está sendo feita com vocês, tudo o que está acontecendo é questão de se indignar, é questão de você ficar revoltado, questão de você, para você que pensa um pouco no próximo, você fica revoltado. É isso mesmo que a gente quer para o nosso país? É isso aí que é o governo que a gente espera? Pelo amor de Deus, esse anúncio de congelamento de salário de aposentados foi um tapa na cara. Da margem, uma coisa que está lutando tanto, outro tapa na cara. E não adianta ficar aqui falando que, ai, notícia boa. Não, notícia boa é a hora que essa bosta sair. Isso é notícia boa. Isso sim. Olha, eu recebi uma mensagem hoje, está nos grupos, está aqui, do WhatsApp, de uma senhora que se suicidou hoje. Só mais uma vida, né? Mais nada? Vou ler para vocês, vou ver se eu consigo ler para vocês. Gente, estou muito triste. Acabei de receber a notícia que a minha vizinha suicidou, pulando do rio agora há pouco. Ontem mesmo, conversamos e eu tentei animá-la e acreditar que 5% ia sair mesmo, mesmo eu não acreditando muito. Eu mesmo, apertado, ainda tentava ajudar ela no que podia. Estou sentindo uma mistura de dor e raiva ao mesmo tempo. Me sentindo fracassada em não ajudar ela mais. E agora, acabou. Ela deixa 3 filhos, 2 netas, que era a vida dela. Mulher que trabalhou a vida inteira, pagou esse raio de INSS, aposentou e na hora que mais precisa não recebeu nada. Tristeza é pouco, também não estou bem, precisando muito desse 5% ou de qualquer outra ajuda que possa vir. Minha amiga, descanse em paz. Sentirei muito de sua falta. Olha só. Congelar salário de aposentado? Vocês não tem noção do ódio que eu estou desse governo, desse governo que eu ajudei a eleger. Vocês não tem noção da antipatia que eu estou desse ministro Paulo Guedes, desse carniceiro. Não, aqui não é um canal político. Nunca foi. Nunca fui partidário. Estou pelo certo ou pelo errado. Eu só mostro. Mas, sem ideologia partidária. Mas, o certo e o errado eu mostro. Eu estou com antipatia. De ler uma coisa dessa. E perguntar, mas o que está sendo feito? O que está sendo feito? Gente, um governo desse aqui, para mim, se eu fosse egoísta, é perfeito. Sou advogado. Posso comprar duas, três, quatro casas de aluguel. Posso montar empresa. É fácil. Mas, a custa da vida dos outros, tirar desses aposentados para colocar em economia. Tirar desses aposentados, quem trabalhou, não dá. Hoje, o governo federal, através do Ministério da Economia, anunciou que vai congelar o seu salário. Por dois anos. E você vai chegar a receber menos que o salário mínimo. Isso é um absurdo. Isso é uma facada em você. E se você não é servidor, se você não é aposentado, porque o servidor já está congelado. Mas, para você, aposentado, me doeu mais. Me doeu bem mais. Bem mais. Imagina. Você trabalha. Você entra numa empresa. E essa empresa te obriga. Você entra numa sociedade. Essa sociedade te obriga a você tirar de tudo que você construiu na vida. Ela te tirou dinheiro para você construir a sua aposentadoria. Ela te prometeu algo lá no futuro. E chega lá, nessa hora, você vê que não era bem da forma que estava prometido. Você contribui sobre cinco salários. Você já começa a receber, já não é nem um cinco. É três, quatro. Aí, vem um governo canalha e começa a tirar do pouco que você já está recebendo. Acorda, aposentado. Acorda. Isso aqui não é culpa minha. Não é culpa do Zé, do Chico, do Mané. Isso é culpa de todo mundo. Todo mundo que errou. Situação já está feia há muito tempo. E não estou passando o pano para o governo passado também, que foi uma bosta também. É culpa da porcaria, da roubalheira do governo passado. É que a gente elegeu essa porcaria que está aí agora. Não estou passando o pano para ninguém. É por culpa da roubalheira do PT que Bolsonaro e esse Paulo Guedes estão aí. Tentando estancar a sangria. Arrancando o sangue de quem é mais fraco. É vergonhoso. É vergonhoso. Então, para você que está indignado, aprende a pensar um pouco em política. Eu nunca fui partidário nesse canal. Mas nunca fui mau caráter. Eu sempre disse para vocês a realidade do que eu penso. E o meu pensamento de hoje é que com a forma que está, vocês não têm para onde correr. E se não se juntar, não brigar e não se alinhar para ter força e representação, esquece, vão ter muitas e muitas outras mensagens iguais a essa aqui. Não vai ser fácil. Pode ter certeza. Então, não ao congelamento de salário. Isso aqui é caso de ir para as ruas. Isso aqui é caso de cobrar de quem vocês elegeram. E se não estiver gostando desse novo formato que eu estou falando é verdade, problema seu. Mas hoje eu vou falar a verdade. Hoje eu não vou me segurar. Obrigado, gente.